sim bora galerinha para mais um vídeo aí para mais um vlog com essa galerinha top vem Arthur né Arthur deixa eu colocar vem cá vamos aproveitar um pouquinho desse dia aí né com essa galerinha que é show E aí E aí E aí Amém. 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 Copia aí, ó. Para nós ajudar. Oh, my God. Oh, my God. Que é o nosso amor. Celitinho. Celitinho da Bahia. Celitinho da Cocada. Sempre tem que aparecer no nosso filho. Ele é muito fã de todos os vídeos na TV. Olha. É. Vocês já estão como quarta registrada no vídeo, né? É. Vocês gostam de fazer vídeo, é? Sim. Minha prima, chamada Fernandinha. E esse é o meu primo, chamado Saim. Você gosta, Saiminho, de fazer vídeo? Você gosta? Sim. E você, Fernandinha? Sim. É isso aí, galera de mim. É isso aí, galera. Sim. Eu abro meu coração. Para que entre o rei. Jesus, o rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL